Eu me engano a te honra, Senhor de Jesus Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto que estás, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render, glória, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Eu me engano a te honra, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou Quando todas vierem me preocupar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No sábio ou no bom te adorarei A ti eu canto glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Será que você pode lembrar da sua hora essa noite? E dizer que ele é santo que é poderoso Aleluia, aleluia, aleluia E traz mal de um braço e grande vitória E nada vai perder o agir de Deus neste lugar Senhor, preciso do teu olhar Ouvi das partidas do teu coração E esconder em teus braços, ó Pai O caminhão desejo a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, é soltado Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Obrigado.